A Lua é testemunha 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 Tem medo da inveja Por saber que a poesia Transmite alegria E muita gente má Detupa por pesar Tem as reflexões Tem medos, tem virtudes Tem paz nas atitudes Por ter ideal Tem ódios na explosão Tem pensamentos próprios Tem sede de igualdade Fé na sinceridade Febre de direito E defende a razão Sozinho na noite Feito um vagabundo E louco de amor Faço das janelas Meu palco de shows Me encolho, me humilho E canto que sou Um caso perdido Amante da lua Um incompreendido Um lixo da rua É que sou poeta E poeta é louco Tem amor demais Tem de tudo um pouco Um caso perdido Um amante da lua Um incompreendido Um lixo da rua É que sou poeta E poeta é louco Tem amor demais Tem de tudo um pouco